Eu te dei o amor Porque diz que me ama, me engana, machuca o meu coração Sei que não sou culpado do meu pecado, vou te amar sem intenção Sai e não volta mais, me deixa em paz, eu te perdoo, mas já não tem jeito não Me deixa seguir, mas olha aí e diz, me diz, me diz por que Diz que me ama e me trata como réu, sou menos que um papel em branco sem valor pra você Quero entender por que me trata assim, de que esperto de mim Achando que queria algo sério, sem mistério Entreguei meu coração, achei que era paixão, mas na verdade era ilusão Abriu a boca pra falar de amor sem caô, mas esse tempo todo só me desprezou Porque diz que me ama, me engana, machuca o meu coração Sei que não sou culpado do meu pecado, vou te amar sem intenção Sai e não volta mais, me deixa em paz, eu te perdoo, mas já não tem jeito não Me deixa seguir, mas olha aí e diz, me diz por que Me diz que me ama e me ama, me engana, machuca o meu coração Sei que não sou culpado do meu pecado, vou te amar sem intenção Sai e não volta mais, me deixa em paz, eu te perdoo, mas já não tem jeito não Me deixa seguir, mas olha aí e diz, me diz PEACE! 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 PEACE!